Voltei! Vamos para a nossa aula de movimento, crianças? Vamos movimentar esse corpo? Quero saber, hoje nós vamos correr muito. O que vamos precisar? Vocês vão ter que distribuir os numerais no chão, espalhados. E os mesmos numerais em uma caixinha, ou uma cestinha, ou uma bandejinha, tanto faz. Vocês vão ter que ter os numerais de 0 a 9 no chão, depois eu vou mostrar, e de 0 a 9 na caixinha. O que vamos fazer? Vamos distribuir os numerais no chão. A caixinha vai ter que ser colocada bem afastada, uns 3, 4 metros. O que vai acontecer? A criança vai lá na caixinha, pega o numeral, vai ter que pronunciar o nome do numeral. Esse é o numeral 4. Corre lá no chão, procura o numeral 4 e coloca em cima. Vai relacionar os números iguais, ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar. Zero. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Oito. Dois. Três. Nove. Seis. Um. Então, eu coloquei em uma caixinha, coloquei bem afastado, vocês podem colocar bem afastado, porque a intenção é escorrerem, pegar o numeral e colocar em cima do numeral igual. Viram como é? Fiquei até cansada, perceberam? Quase não consegui falar depois, ainda estou respirando fundo aqui. Mexe mesmo com o corpo, vamos lá? Perceberam como é, não é? Pega o numeral na caixinha, corre lá, fala o numeral que pegou, coloca em cima do numeral correspondente, volta lá, pega o numeral, assim sucessivamente. Agora é com vocês, quero só ver. Beijo, tchau!